Olá a você, boa tarde, assinante que acompanha a nossa página, né? Verdade, não é assinante? Seguidor Seguidor, seguidor Mas enfim, tá junto com a gente Nós estamos entrando nessa live para restabelecer uma verdade Afinal de contas, a cidade está vivendo um momento tenso Vivendo uma dificuldade muito grande Talvez saturamento, talvez não Saturamento, colapso na saúde Isso é preocupante O prefeito tem uma reunião agora à tarde Com a secretária Lilian Brandalese E algumas posições serão tomadas Ele não quer fechar, não quer locutar Eu falo agora há pouco dentro da rua Fiz uma entrevista ao vivo com o prefeito Robson Cantu Agora, temos que ajudar O que não contribui mesmo, meu amigo, minha amiga São as fake news Se você não quer ajudar, não atrapalhe Não atrapalhando já é uma grande coisa Tá todo mundo sofrendo, todo mundo batalhando E aí, fake news dizendo que o Center Norte estava com 50 casos, 50 funcionários infectados Para restabelecer essa verdade está ao lado do Vinícius Lachmann Um dos diretores do Grupo Lachmann Para falar Temos problemas com todos os locais Estamos morando num país de pandemia No mundo com pandemia Mas não é verdade, né? O que está acontecendo? Boa tarde, Zé, boa tarde, obrigado pela oportunidade Mas assim, hoje ter recebido um amigo a questão dos 50 casos Já recebi até de um concorrente também que está com problema Que eu acho que deve ser mentira, não sei Mas enfim, nós temos casos na empresa Eu acho que dificilmente uma empresa hoje não tem casos de COVID Agora, como eu falei para o Zé, não são 50, não são 20, não são 15 Nós temos hoje 11 casos positivados Que infelizmente estão distribuídos dentro da loja Nos casos, nós afastamos todos os funcionários Que tem o problema, inclusive nós afastamos Com qualquer sintoma Isso já é uma determinação da diretoria da empresa Desde o ano passado nós fizemos isso Aliás, vamos à questão do açougue Parece que é aqui que começou Não houve determinação Houve uma ação de livre, espontânea vontade Vamos mostrar aqui, Vinícius? Vamos mostrar enquanto você explica O que aconteceu no açougue foi o seguinte Até no passado, quando houve o início da pandemia, do problema Nós optamos em fechar o açougue no passado Nós fechamos o açougue no passado Até foi, não foi ordenado Foi uma opção Alguns mercados fecharam Maria acho que fechou os açougues no ano passado aqui em Pato Branco Agora, na reunião de sexta-feira Quando houve o chamamento do supermercado Numa reunião para vigilância sanitária Eu até falei com o meu irmão Vamos fechar o açougue, vamos fechar as padarias de novo Aí o que nós fizemos? Os açougues nós fechamos Centro, Norte e o Baixada Comprão já é fechado Comprão não tem atendimento Fechamos o açougue Espadarias Adotamos o que eu faço um pouco no centercentro Pão embalado Porque o pão francês hoje é o maior contato do cliente com a nossa funcionária Então nós tiramos o pão francês e o caseirinho também Deixamos embalado E o restante do atendimento ainda continuamos porque é menor Isso é para agilizar, para não aglomerar Para agilizar, para não dar fila Não houve determinação nenhuma Apenas de livre espontâneo e montado E eu vou manter, a ideia é mantermos Até que o número de casas das cidades diminua Então foi uma coincidência Nós fechamos na segunda-feira Os chefes da Sônia falaram Então fechamos na segunda Era para ser terça de carnaval Optamos de fechar na segunda-feira Já que tem que montar o balcão Monta certo já Sem atendimento Opção nossa Certo Tem todos os tipos de carnes O atendimento continua normal Vamos mostrar aqui Somente com essa precaução Que é um Digamos assim Uma colaboração que a rede de centros está fazendo De forma antecipada É isso? Exatamente Eu não sei se os outros mercados fizeram Nós, até como eu vou nas reuniões do Covid Eu mandei os outros mercados informando Que elas iriam nos fechar Não sei se mais alguém fechou O intuito é diminuir o contato E ajudar o município E a questão da doença sanitária também Porque eu sei que o pessoal está cansado Está difícil para eles Hoje eu fui na reunião de novo lá Que eu participo do comitê do Covid E eu vejo que os profissionais de saúde, os médicos Estava o doutor Felipe lá Até estava meio emocionado Porque a coisa está difícil Eles estão cansados O senhor líder de regiões sanitárias estava lá também O pessoal está bastante cansado Então acho que a comunidade precisa ajudar Certo Precisamos ajudar Não atrapalhar com fake news Já é o grande e o suficiente Que você pode fazer Você que está nos acompanhando agora Ou tem amigos Espalhe Compartilhe esse vídeo Para mostrar a verdade Para colaborar E vamos juntos Fazer uma corrente do bem Todo mundo em casa Repito O prefeito Robson Cantu Não quer fazer lockdown Quer segurar Talvez seguir o modelo Do decreto de Santa Catarina E de São Lourenço Fechando algumas situações Que dá aglomeração Mas para manter O quanto possível Pulsando A nossa economia Mas se for necessário Fará Agora depende de mim De você De colaborar Fazer a atitude Que tomou a Rede Center De supermercados Se antecipando E fazendo o fechamento Para evitar mais filas Mas atender todo mundo Com tranquilidade Então essa é a verdade A Rede Center Está atendendo Vamos juntos 2021 com Vida Sem Covid Vacina sim Obrigado Obrigado Um abraço Obrigado 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 Obrigado